Olá! Menos de uma semana depois, a Microsoft liberou mais um update para o Windows 11, para quem é dev. E vamos ver dessa vez se teve realmente algumas mudanças críticas ou foi só mais um update de 4GB ou mais que ela instalou no nosso computador para corrigir bugs. Então, bora para o vídeo! E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Como sempre, você é muito bem-vindo aqui no meu canal e se você ainda não está inscrito aqui, aproveita e se inscreva aqui no meu canal e também dá um joinha aqui no vídeo para dar uma força para a gente, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre o novo update que a Microsoft liberou para a gente hoje. Esse foi hoje mesmo, no dia 15, provavelmente eu vou soltar o vídeo no dia 16, mas no dia 15, eu baixei hoje, acho que era uma hora da tarde. Um update bem grande que ela liberou para a gente, assim como os últimos dois updates também foram bem grandes. Apesar deles serem grandes, a gente não viu muita coisa nesses dois últimos updates que nós tivemos, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre o update 22.458.1000 que ela liberou para a gente. Mas antes, um agradecimento especial a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado por fazer parte do grupo de membros aqui do Sérgio Tec. E se você também que está assistindo o vídeo e também quiser fazer parte desse grupo e ter o seu nome aparecendo aqui na tela em todos os vídeos, é só você olhar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo para mais informações, beleza gente? Hoje a Microsoft, como eu já disse anteriormente, liberou esse novo update para a gente, que nós estamos vendo aqui agora. E foi um update bem grande, tá? Ele levou, sei lá, de novo uns 10. Essa cadeira minha, se tiver alguma loja que quer patrocinar o canal, dar uma cadeira decente para mim, eu estou aceitando, tá? Mas foi um update grande, levou de novo uns 15 ou 20 minutos instalando, né? E eu acredito que teve de novo o mesmo tamanho que teve os últimos updates, que foi bem grande. Logo de cara, lendo aqui na tela aqui, a Microsoft já fala que ela está lançando esse novo, no caso, update, e que nós não vamos ver muitas novidades nele. Mas, a gente vê a si mesmo, né? Porque ela já disse, há dois updates atrás, que ela ia colocar uns updates novos aqui e tudo, mas que nós não iríamos ver esses updates, assim, visualmente, muita coisa. E sim, coisas debaixo do capô do Windows 11. Por sinal, eu já expliquei bastante o que tem debaixo desse capô lá do Windows 11, nesse vídeo aqui. Eu nunca sei que lado aqui, eu vou chutar aqui desse lado aqui, que vai aparecer o cara. Que tem bastante coisas que eles implementaram nele. Nessa daqui, ele já logo de cara fala, ó, a gente sabe que a barra de tarefa está torta. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aqui no vídeo, que a barra de tarefas, a barra inicial, ela está ligeiramente torta para cá e está acabando com o meu toque, né? Porque a tela monitor, ele tem o nome, né? A marca do monitor fica no meio do monitor, né? Mas aqui, para mim, ele fica, tipo, no final ali do monitor, sabe? Ele não está centralizado. Eles falaram que eles sabem disso e que eles vão consertar isso também, tá? Provavelmente no próximo update, né? Então, eles falaram, ó, você está aí comandando muito a linha para a esquerda para parar com o seu OCD, aí você fica melhor, fica mais calmo. O que que eles adicionaram nessa versão aqui? Quando você vai desligar o computador, já que eu já falei demais, né? Vamos ao ponto, né? Eu nunca vou ao ponto direto. Aqui, ó, agora eles colocaram opções de entrada. Nessas opções aqui de entrada, quando a gente clica aqui, ó, nós temos essas opções aqui, que isso já tinha, tá? Ela só botou o atalho para a gente vir para cá, ó. Isso daqui não tinha, antigamente a gente tinha que ir lá, iniciar, configurações, etc. Mas agora você tem essa opção aqui. É prático porque você pode botar uma chave de segurança física logo aqui na entrada, já depois que você configurou o seu computador. Essa chave aqui é um pendrive que tem a sua senha, que se ele não estiver conectado no seu computador, o computador não entra no Windows, é muito legal. É uma chave física, ela é bem segura. Tem o PIN, que é para você pôr a sua senha de 4 dígitos ou mais, né? Aí no Windows, e se você tiver o leitor de impressão digital, ou então uma câmera que tenha infravermelho, você pode usar o Windows Hello, né? Ou você usa a impressão digital, né? Que é igual você usa o seu telefone celular, ou ele vai, a câmera olha para o seu rosto e sabe que é você. Isso aqui é legal porque quando você sai da frente lá do computador, essa aqui é a da câmera, quando você sai de perto do seu computador, ele vê que você não está nele e ele automaticamente bloqueia o computador. Ele já vai para o módulo de segurança, ele trava ele para não deixar ninguém mexer no seu computador. Isso eu acho legal. Se não me engano, tem um recurso desse via Bluetooth também, que você põe no seu celular, aí quando você pega o telefone celular e sai de perto do seu computador, ele também bloqueia a tela do seu computador até ele voltar para perto dele de novo. Isso é uma coisa legal, mas isso já existia, tá? Tem até no Windows 10 isso. O que eu estou falando aqui foi só esses sign options aqui, que eles colocaram aqui, que eu acho que é opções lá de entrada, que eles colocaram aqui, é, opções de entrada, que está aqui em português, beleza? O que que eles consertaram? Eles consertaram um, eles escrevem tão bonito, né? Eles consertaram um problema que estava impactando subjacentemente na inicialização do sistema. Espetacular, né? Ou seja, estava dando pau quando você ligava o computador, estava dando umas lerdeias assim, aí eles arrumaram isso. Para mim não estava dando pau antes, então eu não sei se deu alguma diferença a isso. Pastas que você coloca no jogo da velha. Antes, né? Eu não sei o nome desse simbolo, eu chamo esse jogo da velha. Antes você não conseguia criar pastas botando esse nome, agora você pode pôr. É para você, tipo, criar índice, né? Para você usar ali no Windows, né? Consertar outros problemas que eu vou deixar, como sempre. Todos os vídeos eu deixo aqui embaixo para vocês lerem a lista inteira, porque eu vou falar, essa lista aqui é grande, tá? Olha o tamanho da lista que eles colocaram aqui, é coisa para caramba. Eles têm outro link aqui, que a gente clica no link e a gente manda para outro lugar que tem uma lista de bug que eles estão arrumando. Então, tem bastante coisas aqui. Eles corrigiram o problema de quem estava tendo problema com o alto HDR, que eu nem sabia que já estava funcionando. Como eu notei o tela HDR, eu notei como testar isso, mas o alto HDR já está funcionando, já. E estava dando pau, inclusive. Eles consertaram isso. Interessante isso daqui. O que interessa aqui também, né? São os erros que eles colocaram. É, para falar a verdade, eu tenho duas novidades nesse AppDate para não enrolar mais do que eu já estou empolando. Tem esse atalho aqui, que é as opções de entrada que eles colocaram aqui para a gente. E lá no final, eles colocaram uma coisa que isso aqui devia estar na primeira versão do Windows. Quando lançou aí o Windows, que tem as novidades aí dos atalhos, colocassem aqui, isso, logo no começo. Não quando vai sair o negócio, porque agora a turma já está mexendo, já aprendeu, né? É uma barra lá de ferramentas, né? Que por enquanto ela está vindo na forma de widget, que está aqui, ó. Que ela está... Onde é que está aqui? Onde é que eles colocaram ela? Eu estava usando ela até agora. Porque eu estava testando ela aqui para vocês. Vamos adicionar aqui. Que ela é a dica. Ela chama dicas. Essa daqui, ó. E a minha bugou. Ela bugou para variar. É uma... É uma... Ah, não. Está aqui. Eu estou ficando louco. Perdeu. Não bugou. Essa daqui, dicas. Cada vez que você entra aqui no... Que você loga aqui no computador ou faz alguma coisa, ela fica trocando essas dicas para dar uma força para a gente. Ensinando como que você usa as coisas novas que tem no Windows. Esse daqui, que é o que a Microsoft lançou hoje, inclusive, é o update, que é para você entrar com o Multifactor, que é o sistema de segurança que você baixa no seu celular e ele te dá um código. Cada vez que você liga o seu PC, ele vai perguntar o código que está no seu aparelho. Aí você digita esse código e você consegue usar o seu computador. É interessante isso aqui porque é o seguinte, essa senha vai mudar sempre. Cada vez que ele pedir para você a senha do seu Dropbox, do seu OneDrive, essas coisas que você usa no seu PC, ele vai pedir um código que vai estar no seu celular. É um código diferente que ele fica a cada um minuto, ele troca. E isso aqui quebra as pernas se alguém quiser invadir o seu computador. Só que se alguém quiser pegar alguma informação no seu PC, o cara tem que ter esse código aí. Porque vai quebrar as pernas do cara. Principalmente fisicamente, para a pessoa chegar no seu computador, vamos ver que você falou assim, que você disse a senha na Pogay, ou a pessoa sem querer lá descobriu a senha. Não tem problema, um minuto depois a senha mudou. Nem você sabe a senha, você vai ter que olhar a senha. Essa é uma dica que ela dá aqui para a gente hoje, que está aqui nos widgets dela. Quando você clica aqui, ele já mostra para as outras dicas. Aqui ele ensina que dá para a gente mover os nossos widgets. A gente pode ir lá configurar, né? É o menu que tinha lá no Windows 10, né? Na verdade, aquele menu da hora que tinha lá no Windows 10, ela mandou para essa tela de widgets. Para mim, não precisaria disso. Eu prefiro que isso aqui ficasse no menu, mas tudo bem. Editar em vários idiomas. Aqui está explicando também que quando você está usando o Word, lá na parte de revisão, você pode adicionar idiomas para ele fazer a configuração, para ele fazer a revisão de texto para você. Então, ele fica trocando, tá? Eu já vi umas 5, 6 dicas aqui hoje. Ele fica trocando. Toda hora ele vai te dar uma dica nova. Ele já deu atalho, tipo, para você abrir esses widgets. Se você apertar a tecla Windows W, né? Aí ele mostra aqui para você, ó. Então, ele vai dando dicas para você, para você aprender como que usa. Os bugs que tem nessa versão aqui. Ah, essa parte aqui que é de dicas, futuramente eles vão lançar um app que vai ser um Windows separado lá desses widgets. Só com essas novas dicas, coisas assim. E com um lugar para a gente mandar sugestão para eles adicionarem mais dicas. Então, às vezes lá o usuário tem uma dica mais legal que ele fez alguma coisa que deu certo aí. Ele manda para eles e eles vão adicionar isso nas dicas também. Legal. Uma coisa legal que une mais a empresa com a comunidade, né? Que usa o sistema operacional deles, beleza? Os bugs normais. Os bugs que eles já estão falando, né? Quem usa o Surface Pro X, que é um laptop que eles vendem, né? Tem um bug lá que está dando aqui. We are uncorrectable error que está dando aqui. Não sei o que que é isso aqui. É o erro que está dando só quem tem o Surface. Como eu não tenho nenhum, provavelmente, acho que quase ninguém que está assistindo o vídeo também tem o Surface, então a gente não sabe o que que é esse. São os erros que estão dando nele. Esse aqui, um inscrito falou aqui, acho que foi sábado ou domingo que ele falou, que ele estava com problema de, quando ele vinha aqui, ó, fazer aqui a pesquisa, ele escrevia qualquer coisa que ele não conseguia digitar aqui. Esse erro já está aqui desde o primeiro update que o Microsoft lançou. Parece que tem para algumas pessoas que não foi consertado ainda. Eu tive só uma vez. Se você tiver esse erro de que você vem aqui e você não consegue escrever as coisas aqui, você faz o seguinte, você aperta o atalho Windows, que é a tecla Windows, né? E a letra R. Aí ele abre isso daqui, ó. Só isso daqui, que é o menu Executar. Aí você fecha ele e depois volta aqui, que aí vai estar liberado para você digitar isso. É o bug que eles teoricamente já arrumaram na maioria dos computadores, mas tem alguns computadores que estão tendo esse problema ainda. Então, essa é a dica que eles deram aqui para você não ficar com esse problema. Os widgets, né? Que são essas barrinhas aqui, que eu arranquei um monte que estava aqui, inclusive. Tem alguns computadores que estão ficando com isso daqui em branco. Ele fica só o contorno, mas a gente não vê o que está aqui dentro. Ele está em branco. Eles estão consertando isso para o próximo patch, no próximo update que eles vão lançar. Então, eles continuam melhorando a busca e a relevância na loja da Microsoft também, que realmente eles nunca indicam nada que é do nosso gosto. Está bem fraquinho por enquanto. Eles estão arrumando isso ainda. Então, não tem muito que, assim, falasse, nossa, se a pirete foi de arregaçado. Não. Foi sim, porque eles corrigiram vários bugs. Eles estão trabalhando para corrigir várias coisas. Esses APDs que a gente está vendo aqui, que são erros e essas correções, provavelmente vão estar disponíveis na versão final do risco que sai agora no dia 5. É por isso que eles estão trabalhando, que ele é louco, para corrigir bug. Agora, eles já colocaram os atalhos bonitinhos. Já está lá definido como vai ser a diagramação da tela dele, como que vai ser os ícones, essas coisas. A gente já sabe como que vai ser. Agora, é correr atrás de bug. Tem que correr atrás de bug para não lançar uma versão toda bugada e quem está lá a partir do dia 5, que não é quem já está usando, que já está acostumado, mas é o usuário de primeira viagem que vai instalar isso no dia 5, pegar um monte de bug, né? Aí complica. Vamos supor, o cara acabou de instalar unhas, ele já está de cara com essa barra inicial, levemente levada para a direita aqui, e o cara já vai ficar assim, pô, mas o negócio já veio bugado, fica feio para a empresa. Então, eles vão consertar isso até lá. Eu já soltei um vídeo ontem mostrando sobre o novo, como que é o novo visualizador de fotos do Windows, que eles já adicionaram nessa versão aqui, já está disponível para vocês testarem. Eles também vão lançar uma versão nova, que é do Windows Media Player também, que vai ficar bem legal, muito bonito. Eu acho que eles vão acabar com aquele outro, que eu nem lembro mais o nome, que era o player do Windows, eu acho que eles vão acabar eliminando aqui e deixar o Windows Media Player. Versão nova, totalmente otimizado, com tapa no visual, ficou muito bonito. e ele não está lá disponível ainda, assim que ele sai. Pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo dele, porque eu tenho várias lembranças dele lá, de quando eu usava o Windows 7. Então, mais ou menos o que nós temos ainda, é isso daí, galera. Eu consegui pegar mais ou menos tudo que eles colocaram aqui, coloquei algumas opiniões, coloquei algumas ideias, e vamos ver o que eles vão disponibilizar para ir no próximo update. Provavelmente, os próximos updates vão começar a ter coisas mais novas, coisas mais interessantes. E você que está vendo o vídeo, que já está usando o Windows 11, essa aqui é a versão Dev. Bota aqui nos comentários se você achou algum bug, se deu algum pepino, se corrigiu algum bug que você estava tendo. É bom todo mundo saber os bugs, as coisas para a gente saber já, quando a gente for instalar, é para quem for instalar o sistema operacional, saber mais ou menos se vocês vão ter alguma dor de cabeça ou não com o sistema operacional. Beleza, galera? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido legal, que tenha ajudado vocês de alguma maneira, que tenha entretido vocês de algum modo. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no canal. Dá uma chance aqui para o Sérgio Tech. Eu tenho acho que 160 vídeos aqui no canal. Com certeza, alguns desses vídeos vão ser úteis para você. se você é novo aqui, então, se você puder se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de dar um joinha para dar uma força aqui no vídeo para o YouTube entender que o canal é relevante para você. E se você quiser nos ajudar mais ainda e você já for inscrito, considere se tornar esse membro aqui do canal, aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome aqui na tela em todos os vídeos que eu lançar para todo mundo ver que você está dando uma força aqui para a gente. Beleza, galera? Então, um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. Eu posto vídeo aqui quase todos os dias às 11 horas da manhã. E vejo vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho